Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania nesta terça-feira, dia 13 de maio de 2014. E a saúde do trabalhador é o nosso destaque para hoje, pois já estão nas fases finais as rodadas que debatem em várias regiões aqui do Estado questões pontuais sobre a questão de trabalhadores, questões de trabalhadores, o ambiente do seu trabalho. Esses debates começaram no mês de março e agora estão na fase final para ter a rodada regional aqui, que vai ocorrer aqui em Porto Alegre. Assunto que vamos falar agora, nós estamos recebendo o coordenador da comissão organizadora da Conferência Estadual, que eu falei agora, de saúde do trabalhador e da trabalhadora, o Cláudio Augustinho. E você que está nos assistindo, você pode participar, a gente enfatiza aqui, participe através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv. É. Cláudio, boa noite, bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, é um prazer estar aqui para debater a saúde do trabalhador. Nossa, o que tem aparecido nessas rodadas regionais? Quantas já foram? Assim, para começar o debate, hoje nós estamos na etapa macro-regionais da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e a 3ª Estadual. Nós já passamos pela região Serra, que foi em Caxias, Sul, depois foi a Metropolitana, passamos pela Centro-Oeste e agora estamos indo para a região Missioneira e depois a região Norte. Santa Rosa e Passo Fundo, correto? Santa Rosa e Passo Fundo. É um debate que tenta discutir a realidade da saúde do trabalhador em cada região do Estado. O que nós vemos hoje, estamos vendo em todas as regiões do Estado e em todos os setores produtivos. É um processo de adoecimento decorrente das relações de trabalho. O trabalhador adoece, vai atrás da assistência, não tem essa assistência, volta para o local trabalho, adoecido, em regra, é demitido. Em qualquer região, não tem assim uma característica. Em qualquer região, em qualquer setor. Isso é uma constante. Além disso, esse processo de adoecimento faz com que, como não tem assistência, faz com que há um agravamento e com isso, esse agravamento da doença faz com que haja um custo elevado do Sistema Único de Saúde. O não atendimento faz com que agrave a doença e exige mais exames, mais tratamento de alta complexidade ou até cirurgias, etc. Esse processo como um todo é um processo que tem que ser estancado. No nosso entendimento, como é que se faz isso? Primeiro, tem que evitar que haja um processo de adoecimento. De que forma? Através da vigilância, através da punição dos locais de trabalho, dos processos de trabalho que fazem adoecer o trabalhador. Isso nós não temos de uma forma muito clara. Nós temos que dar direito, poder de polícia à vigilância sanitária, a autoridade sanitária tem que intervir e fechar processos de trabalho que adoece o trabalhador. Hoje, nós temos o processo de acidente de trabalho. Esse pode ter reduzido, mas há outros processos de adoecimento que têm agravado e têm sido bastante fortes. Por exemplo, o assédio moral. Hoje, o assédio moral não é um ou outro local, é generalizado. A reestruturação produtiva estabelece metas de produção. Essas metas de produção fazem com que os trabalhadores tenham um ritmo acelerado. Além disso, hoje, com a internet, com vários processos de trabalho imaterial, faz com que o processo de trabalho permaneça praticamente o dia todo. Todo dia você está plugado, você está ligado, os gerentes te ligando, te mandando e-mail, te mandando torpedo. O pessoal dos bancários, por exemplo, eles vivem dizendo que há um processo alto de suicídio. Por quê? Porque a meta tem que ter meta para vender seguro, para vender isso, para vender aquilo. E as características dos bancários é de suicídio no local de trabalho. Não chega a aposentadoria, como tu falava, tu estávamos falando de um alto nível. Mas, antes de tu continuar, deixa eu só colocar, porque são assuntos que estão... Vocês que acompanharam as rodadas, né? Eu estou dizendo vocês, porque chegou o nosso outro convidado, que é o coordenador da saúde do trabalhador, da Secretaria da Saúde, o Fábio Calil. Bem-vindo, Fábio. Eu sei que o trânsito nessa hora é confuso, né? Então, mas seja bem-vindo também. Também participaste de todas as rodadas até o momento? Sim, tenho participado das rodadas, inclusive participo como representante do Estado na comissão organizadora, cuidando da infraestrutura dos eventos. E, assim, eu não sei se vocês compartilham, assim, né, das mesmas ideias, mas as regiões do Rio Grande do Sul são variadas. Tem a região que é mais a indústria, tem a agricultura familiar, em alguns momentos, né? Tem também a parte da agricultura, a parte da indústria, muitos serviços, tu falaste em Santa Maria, também. Mas os problemas parece que são os mesmos, são muito comuns sempre. Pode mudar um pouco. No setor mais social, os problemas são da indústria, ou nos serviços, mas a lógica é a mesma. E, se nós chegarmos na agricultura, o grande problema é, além de acidentes do trabalho decorrente e muito trabalho infantil, nós temos também o uso indiscriminado de agrotóxicos. Isso está matando as pessoas. As pessoas não morrem no local, no momento, mas há um processo de adoecimento, grande número de câncer, várias doenças decorrentes da intoxicação que levam algum tempo para aparecer, né? Coisas que também aparecem em vários produtos químicos, que são usados no processo produtivo. Então, nós temos... Pode mudar a forma, pode mudar o processo em si, mas a lógica do adoecimento no processo de trabalho é generalizada. Mas esses debates vêm à tona, Fábio. Exato, essa... Esses assuntos vêm à tona com o debate, né? Vêm à tona com o debate, né? E o mais importante nessa caminhada de realização das conferências é nós tirarmos linhas claras de encaminhamento dessa problemática gravíssima, que é a questão da saúde nos ambientes de trabalho. Então, como o Cláudio está dizendo, nós temos problemas graves, por exemplo, com relação ao agrotóxico e que, provavelmente, ele traz uma série de problemas relacionados aí à questão da intoxicação, à questão de problemas de saúde mental, a problemas de câncer oncológicos. E o grave é que no Rio Grande do Sul e, de certa forma, no Brasil inteiro, os acometimentos da população não são identificados com o trabalho. Então, as pessoas morrem de câncer, mas não se identificam. O que causou? Qual foi o fator gerador desse adoecimento? E aí, então, isso fica numa invisibilidade completa. As pessoas morrem por conta da distância que existe entre o fator causador e o agravo, o adoecimento. Nós ficamos sem ter clareza de como interagir e mudar esse quadro de adoecimento. Então, isso é uma coisa muito importante, é um fato determinante, é a estruturação do sistema de saúde, a organização do sistema de saúde, para que ele possa fazer frente a esses problemas gravíssimos que afligem a saúde. O Cláudio falou há pouco tempo, estava falando que hoje os trabalhadores se afastam muito mais do ambiente de trabalho em função de estresse, em função até de problemas, de doenças, até que levam a doenças mentais, do que por acidente de trabalho que se tinha muito antes. Como é que vocês têm combatido, como é que vocês têm discutido e o que se pode fazer através de fóruns como esse para encaminhar esses temas? A primeira questão, assim que a gente tem insistido, é ter a notificação do agravo. Segundo, estabelecer o nexo causal, ou seja, eu estou doente decorrente do trabalho. Isso tem que começar a ter... Inclusive, uma das propostas que nós estamos apresentando, estamos discutindo em todo o Estado, é usar o cartão SUS como um método, um meio de unificar essas informações. Porque se eu chego num estabelecimento de saúde, um posto de saúde, um mesmo hospital e digo, ó, tenho tal coisa, eu não tenho a história pregressa daquele indivíduo de trabalho. De trabalho e nem da saúde. Se não liga, não liga a questão ao trabalho. Se eu chego decorrente de uma doença decorrente do meu trabalho, num posto de saúde, não me é perguntado onde eu trabalho. A questão das doenças mentais. No Estado do Rio Grande do Sul, hoje, as doenças decorrentes da mente é o segundo que aposenta por invalidez. E se nós for procurar no próprio sistema do setor privado, a grande reclamação, o assédio por linhas de pressão de cumprimento de metas. Isso está adoecendo as pessoas. E esse processo, ele não é ligado com atividades decorrentes do trabalho. Eu não tenho essa informação, eu entendo o fenômeno, mas eu não tenho esses dados. E mais, esse adoecimento não aparece como decorrente do trabalho. Portanto, não é doença profissionalizante. Portanto, eu não tenho os benefícios decorrentes que tem da lei para doenças decorrentes do trabalho. Então, essas coisas nós temos que começar a trabalhar. O principal da identificação nem é a questão do benefício. O principal é nós termos capacidade de atuar em cima do causador desse problema. e mudar esse quadro. Para evitar que eu coloque. As pessoas, o trabalho, ele é uma atividade para o ser humano, talvez a mais importante que ele realiza na sua vida, na sua jornada, na sua existência. E se esse trabalho ainda lhe causa adoecimento e problemas vários em relação à sua existência, isso aí é um conflito enorme, um conflito gravíssimo. Então, é fundamental que nós possamos nos estruturar, nos organizar para poder interagir, para podermos mudar esse quadro de adoecimento e criar, então, as condições que propiciem o ambiente saudável de trabalho. Que o trabalho venha a contribuir de uma forma positiva na identificação das pessoas, no prazer das pessoas e na vida das pessoas. Como é que esses temas estão sendo encaminhados nessas rodadas? Por exemplo, agora, o próximo em Santa Rosa. Exatamente. Dezesseis e dezessete. Dezesseis e dezessete. Agora? Seis de sábado. Ah, é sexto e sábado, tá. É que dezesseis e dezessete em Santa Rosa, região missioneira. Exatamente. É através das conferências macro-regionais, que já aconteceram cinco e agora tem mais duas macro-regionais, que a população na região afeta aquela macro, vai participar levando suas propostas, levando a sua visão, as suas dificuldades, tanto no trabalho quanto com o sistema de saúde e outras, né, para que possamos criar este conjunto de propostas que vão dar o norte para a atuação do Sistema Único de Saúde nessa área. Então, a próxima é agora sexto e sábado, então dezesseis e dezessete. A seguinte vai ser em passo fundo, vinte e treze e vinte e quatro, também cai numa sexta e no sábado. São as duas últimas macro-conferências que vão acontecer, permitindo que a população dessas regiões, né, possam participar. Existe já um documento feito pela Comissão de Organização Estadual, que elenca uma série de propostas. Além disto, cada participante pode apresentar suas propostas, que vai para a plenária ser aprovada, vai para o relatório final. E, entre as propostas aprovadas, cada macro-regional elege dez propostas prioritárias por sub-eixos, que são que, na etapa nacional, tenha a relação com o meio da atividade econômica com a saúde do trabalhador, o controle social na saúde do trabalhador, a implementação da política nacional de saúde do trabalhador e o financiamento. Na etapa estadual, tem o primeiro item, é o diagnóstico da saúde do trabalhador, ou seja, nós queremos identificar o que faz com que, em cada região, faz com que os trabalhadores adoeçam. Se lá tem um frigorífico que faz adoecer, se lá tem uma metalúrgica que faz adoecer, ou que vai, ou tem uma indústria determinada, ou agricultura, ou os bancos, ou seja, os serviços, e por que nós estamos fazendo isso. E também a estadual muda da implementação da política nacional para a definição das políticas, das diretrizes para a política estadual. O que nós estamos querendo fazer com isso? Nós estamos querendo resgatar a história do próprio movimento sanitário, pela reforma sanitária dos anos 80, que levou à Constituição do SUS, em que dizia, de forma correta, que muita gente esqueceu, que as relações sociais, as influências sociais é que determina o adoecimento. O plano estadual de saúde, por exemplo, tem como critério, não os condicionantes sociais, e sim a idade. A idade pode adoecer, mas o que mais adoece são as condições sociais. Uma pessoa que vive num meio em que tem uma água cheia de água tóxico, adoece muito mais rápido do que uma pessoa que não tem isso. E a gente já vai falar depois da política estadual toda, como é que vai ser montada aqui. Eu só peço licença a vocês agora um pouquinho, que é a hora da gente fazer um rápido intervalo aqui com o Cidadania e já voltamos com mais informações.